Seja bem vindos a mais um vídeo de Among Us Among Us Um jogo bem da hora Mas galerinha antes de começar esse vídeo deixa o like Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Vamos pular até a partida começar Galera estamos jogando no Mira HQ e como vocês podem ver eu sou um inocentezinho Então eu só vou logo fazer minhas tasks Tenho tasks na enfermaria? Não, não tenho Tem alguma task? Ah, task lá na administração Espero que eu não seja morto pelos impostores dessa vez 9, 0, 5, 6, 8 É, tem mais alguma task? Ah, tá bom 4, 6, 9, 8, 0 Bruna, já arrumou Tenho task para fazer lá na cafeteria Então vamos fazer task lá na cafeteria E o Rouge está até jogando Mira HQ que da hora Galerinha, nossa eu não sei como é que não Mas foi muito difícil entrar nesse mapa Foi difícil para caramba, foram várias tentativas Antes de eu gravar, antes de eu ativar o gravador eu tive que entrar em vários mapos Por isso que parece que tem vez que eu não pego o jogo E se eu tirar do A2? Não, peraí A3? Ai eu não sei o que tem que fazer nessa task não É, eu não sei, é task de lanche, mas eu acho que eu vou lá para a descontaminação Para fazer duas task que eu tenho lá Peraí, é a descontaminação? Ah, aqui, estou sabendo, né Tem task para fazer aqui, né Vai Oh, já veio matar eu aqui, né Pode vir, eu só estou gravando um vídeo para a galerinha ver mesmo Ai, vamos entrar, vai Isso, consegui Ah, por isso Encontraram um corpo 3? Que isso, e olha aqui, quem reportou foi o marrom É o preto Ah, é o preto, né Então quer dizer que vocês estão acusando o preto Porque quem reportou foi o marrom Então ele pode ser o suspeito Quer dizer, porque só foram reportar agora Porque já mataram três corpos e ninguém reportou A não ser Quer dizer, né, no jogo, dois impostores Então, está muito na linha mesmo Que um deles é o impostor Né, galera E vamos descobrir Como eu não sei quem que é Eu vou dar skip Eu não sei quem é Não tenho provas Eu não tenho provas O povo nem tem prova e vota nos outros Mas eu não tenho prova nenhuma Então eu vou skipar Será que eles acertaram? Eu skipei Não sei quem que é o impostor Claro, se eu soubesse Eu teria votado nele Mas de qualquer jeito A gente conseguimos derrotá-lo Não, não tem task aqui não Eu tenho task no armazenamento Pera, é tão ruim Olhar o mapa daqui Ah, cafeteria Vamos tentar fazer aquela task lá O marrom O marrom está me seguindo Eu estou com medo A2 A4 B1 Prontinho Resolvi a task Aí já arrumaram a iluminação Agora eu só vou fazer uma task da fiação aqui Termino já minhas tasks Aí depois disso eu posso tentar descobrir quem é o impostor da nave Porque eu praticamente não sei quem é o impostor da nave Então Deixa eu abrir minhas task Eu tenho 3 Vamos arrumar, né? Então, né? O Cian tá aqui Isso deve ser sério Acabou de encontrar um corpo Olha O Ciano tava perto de mim Então Se o Ciano tava perto Eu acho que ele talvez não seja o impostor E o que resta Restam apenas 5 tripulantes na nave Será que a barra vai ficar pesada pro impostor? Será? Será, galera? Todo dia o McDonald's Todo dia o McDonald's encontrou um tripulante? Acho que é o azul Mas não tenho a certeza Deu me acusando Eu Não tenho culpa Para mim Esquipo Eu vou esquipar Eu não tenho prova de ninguém Ninguém tá perto de mim Quer dizer, o Ciano tava perto de mim, né? Opa Ai, ai, ai Por que votaram em mim? Eu não sou impostor, gente Eu sou inocente Ó Vou provar pra vocês Aqui, ó Tem uma task de afiação Pra fazer aqui, ó Sério? Por que que eu tenho a task Pra fazer aqui? Mano As pessoas estão saindo do jogo Estão sobrando menos tasks Eu vou entrar na descontaminação Cadê a minha última task? Ah, que nem uma coisa É a minha última task Minha última task E eu tô salvo Opa Opa Tô com o medinho Eu vou botar aqui Opa Quantos triplantes restam? Será? Eu vou botar aqui Quem mato? Oxi O que? Aqui, galera Ele aperta Só pra saber Quantas pessoas Tem no mapa Façam as tasks? Cara Eu já terminei as tasks Só falta uma Pra mim acabar Mas Quem é o impostor? Eu Me pergunto Por que? É Eu não sou impostor Eu sou inocente, gente Tempo Oceano Voltou em mim Minha última task Ai, ai, ai Última task Pra fazer, né Sempre Tem que estar atento Ai, ai, ai Pronto Isso ai Vencemos No mapa do Mira HQ Mano Essa aventura Foi muito bom Galera Eu tenho que dizer pra vocês Essa aventura Que eu fiz No mapa Do Mira HQ Foi uma aventura Muito boa Adorei Adorei Mano Galera Essa batalha Essa batalha Que a gente fez Por causa de mim Ó Por causa de mim Eu finalizei O vídeo que deu Do certo E olha que a gente Estamos jogando agora No Mira HQ Gente Nossa Isso é muito da hora Galera E bora Iniciar Mais uma partida Aqui no Mira HQ Vamos ver As testes Olha Pelo menos Eu tenho só quatro Tem uma lá na vara Beleza Não, peraí Eu vou começar A fazer Do escritório E da administração Lá em cima E depois Eu vou fazer As duas Alguém vai lá Arrumar Eu não vou arrumar Não Não posso Tenho Muito trabalho Fazer Tenho que fazer Isto Mas já Encontraram O corpo Já O que é isso Nossa Encontraram O corpo Já Mas Que Vou pular Ah galerinha Lembrando Que eu tenho Uma play lista De todos os vídeos De Among Us Que eu já gravei De todos esses vídeos Esse é o primeiro vídeo Que a gente grava No mapa Mira HQ Lembrando Mas Eu vou pular E na hora que chegar O resultado Eu aviso pra vocês Galera O amarelo Vai ser expulso Da nave Vamos ver Oh Era um impostor Então O que é isso O que o impostor Tá fazendo Eu não Só vou fazer Minha pesquinha Aqui O azul Vai me matar Tô com medo Estamos aqui no armazenamento Vou fazer O alto Vai ficar me seguindo Eu tô com medo Eu tô com medo Do azul Me pegar Ai Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Rápido Impossível Vamos logo Vou sair daqui Ah não Peraí Vamos aqui Prontinho Pra serem a maravilha Da natureza Ai Eu odeio essa task Vai Então vamos 7 6 8 6 3 Beleza Pronto Terminei essa task Eu não sou muito fã Dessa task Não Olha Tem uma Onde é que ficou O escritório Ah Peraí Eu tenho uma Só No escritório Sério Arrumei logo Essa fiação Isso Isso aqui Tá me dando Nos nervos Eu vou terminar Essa task Maravilhosa Aqui Que é do personagem Correndo Olha Ele O meu personagem Ele é o branco E tá correndo Que legal Nossa Prontinho Já Acabou O você não E o joão Eram os impostores Eu não acredito Não acredito Mas galerinha Se vocês curtiram Esse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificações E acessar a playlist Que está Aí embaixo De todos os vídeos De Among Us Que eu já gravei Mas Dá like Se inscreve no canal Ative o sininho E notificações Para não perder nenhum vídeo Porque tem vídeo De segunda a sábado E galerinha Vamos bater Aquela meta De 100 Inscritos Então Falou galerinha Até o próximo vídeo Tchau Fui Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau